E aí galera, tudo bem? Vamos continuar com o nosso lançamento do AGM-88. Vamos usar o sistema pós e sub-pós chamado RUC, ou seja, intervalo desconhecido. Vamos subir. Nosso sangue ainda está naquela área que nós tínhamos colocado na primeira missão, que essa aqui é a terceira. Vamos subir primeiro aqui para organizar a casa. Sobe. Ou seja, subiu, mas não pegou velocidade. Espera aí pessoal. Vamos gastar um pouco do combustível aqui. Vamos gastar o dinheiro do contribuinte. Só ficar na direção de uma área conhecida que tem SAM aqui. Beleza. Vamos estabilizar aqui. Manter esse ângulo de subida. Piloto automático ligado. Luz de navegação. SM ligado. Aqui, acreditamos que aqui tem SAM. Como eu coloquei lá na primeira missão nossa. No editor de missão. Vamos saber depois que chegar lá. Ou quando o nosso sistema gritar aqui no nosso ouvido. Vamos carregar. Vamos carregar o sistema AG. Ligar armamento. Ligar o míssil. Mudar para o HSD. Que aí nós ficamos de olho ali. aqui para ver quando nós chegou na área. Beleza? Vamos colocar o nosso A-Point no 56. Então, temos o 4, o 56, foi o que eu criei lá no editor e no plano de voo de verdade seria mais ou menos isso. Nosso sensor foi para lá, para o A-Point 56, que é o que está aqui na nossa frente. Não é exatamente na nossa frente não, mas peraí, deixa eu alinhar aqui. Aqui, beleza. Agora sim, na nossa frente. Agora, deixa eu mudar um negócio aqui. Insoe. Nossa tabelinha, né? Nasca o 5, né? Seleciona ele. Beleza. Estamos no sistema pós. E-O-M. Rook eu já usei e agora o P-B. Não, o P-B é o que eu acabei de usar, né? Vamos usar o Rook. Observa aqui, ó. O P-B, ele dá o intervalo. Por isso que o Rook é chamado de intervalo desconhecido. Ele não mostra o intervalo. Então, a gente dispara e vira. Opa, já mostrou os dentes ali, ó. Olha ele mostrando os dentes de novo. Peraí, já já eu chego aí, amigão. Aquele esqueminha, vamos disparar e virar. Fica aí, que já já eu chego aí. Te dá um beijo na testa. Hehehe. Vamos deixar do jeito que tá aqui, que a missão anterior o bicho demorou a apresentar, filho. Podia ter atirado, né? Só que ele tava lerdo. Como o texto lá do PDF disse, esses caras não é muito esperto não, viu? Vamos subir mais aqui, pra ele ficar bem de oi na gente. Vamos subir pra 15. Vamos gastar um combustível aqui. Quanto mais alto, mais ele enxerga a gente. E mais chance de eu acertar ele também. Beleza, 15. Rook, intervalo desconhecido. Vamos ver o que que é isso, né? Olha lá, sumiu. Estão ficando esperto esses caras, viu? Vamos aguardar aqui chegar na área de lançamento aqui, ó. Só tem um intervalo. A cruzinha aqui, vamos ver se pra mim é na caixa que pisca, né? Rook, intervalo desconhecido. Leia o texto que se segue. Leia o primeiro lá o vídeo da sequência aí, pessoal. Tem um arquivo de PDF lá, mostrando a parte teórica. Na prática aqui, não tô vendo diferença nenhuma. Vambora lá, vamos dar um tirinho aqui. 58 milhas. 58 milhas até chegar ao ponto de lançamento. Ou na verdade, onde o sensor tá apontando, né? O sensor meu tá apontando pra essa área aqui, ó. O SA5. Nós acreditamos que aqui tem um SAM. Então, o misto vai voar pra lá e quando ele chegar lá perto, vai procurar uma antena de SAM. É isso que nós estamos esperando. Ele autorizar aqui, ó. A setinha aqui, ó. Quando ele chegar abaixo dessa linha aqui, deve autorizar. E aqui, já estamos dentro da área. Ah, mostrou os dentes aí agora, né? Vamos ver se ele atira. Se não atira, a gente atira. 50 milhas. Será que eu consigo acertar ele no limite máximo? Vamos chegar mais um pouquinho pra frente, né? Já que os caras... Tá lerdo. Vamos lançar com 40. 48. Nenhuma informação. Desconhecido mesmo. Só sabemos que é um S5. 46. Peraí, amigão. Já já eu te mando um presentinho. Se não acertar na primeira, eu acerto na segunda. 43. 42. Vamos chegar um pouquinho mais perto, né? A princípio, faltava esse SAM mesmo. 40. 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 Já podia ter atirado, né? Que negócio, se não atira, eu atira. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. Foi É O intervalo ele não mostra mesmo não Então a gente dispara e vira Vamos ficar aqui E esperar O que que é isso Tem um são dois aqui Ali ali Desce 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 Tá vendo ele ali no céu Flé 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 Vai te pegar vai te pegar Vai não vai 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 Desce 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 Sai pra lá bicho Que isso Olha lá Ah sacanas Olha lá Três tiros que o cara tirou Os três mané Pera aí vou te dar um presentinho É um S2 que ele falou né Nossa quase que eu quebrei a aeronave Tá certo Pera aí senhores Deixa eu me preparar pra esse cara aqui Uma descida daquela Você queria também o que né Pera aí Deixa eu sair só dessa área aqui Já que nós temos um misto sobrando Quase que ele me pegou Quase que ele me pegou Fê Certo Vamos fazer o seguinte Pessoal Só mudar um negócio aqui Beleza Beleza Certo Eu tenho um míssil né Que tá ligado Vamos fazer esse aqui ó Só dar um zoom aqui Pronto Vamos procurar esse S2 E dar um beijinho na testa dele Pera aí Ah ele tá aqui atrás ó Vou dar um zoom aqui ó Que ele aqui ó Pera aí Vou mostrar pra vocês Como é que resolve isso Ele quer brincar? Não quer? Vamos aproveitar Que tem um misto sobrar Olha lá lá E piscando ó Tá tentando travar em nós Só ficar de frente pra ele aqui Dá pra vocês verem aqui Vou dar um zoom aqui ó Você leva o sensor pra lá E trava nele Pronto Cadê você amigão? Vai mostra os dentes Quando ele atirar você atira Ainda tem 40 flores Vai Mostra os dentes Você já pode atirar Vamos brincar não Porque eu já estou com uma falha de sistema Não porque eu já estou com uma falha de sistema aqui Esses cara é esperto aí Deixa eu chegar o mais esperto possível Tira do céu Pera aí Vamos ver o que vai dar isso aqui Já que ele quer brincar Vamos brincar né Vai atira Atira mané Quer pegar eu com um tiro na cara né Tá certo Tá vamos parar com essa brincadeira Antes que esse cara me tira do céu aqui Vai tira Ai 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 Olha lá o que é pegou no chão, mas deixa eu tentar de novo aqui, que não pode, o místico está com falha, e essa falha aqui não tem jeito não, tem de voltar para casa, essa não esperava, é eu tenho aviônico feto aí, fazer o que né, pera é só sair dessa área aqui, nossa que esse cara me tira do céu, estou achando que esse vídeo vai ficar grande, aquela falha ali, o místico não quis disparar, naquela hora que eu desci né, se ele tivesse descido daquele jeito também, que esse cara tinha me tirado do céu, aí chega lá na base, o mecânico olha, que porra cara, você quebrou o meu avião, que seu avião, filho é meu, você só cuida dele, e de preferência bem, vamos subir aqui, ó filho, não pode subir que o cara já é doido para me tirar do céu, deixa eu ver se eu consigo aqui, ver se ele dispara, se eu não disparar vou ter de encerrar a missão, só vir aqui, só virar aqui, virou, virou, ó lá, já está piscando de novo ó, sacana filho, bom estamos de frente para ele, a gente dá um zoom aqui, coloca o sensor em cima, dá um TMS, travou, vê se ele dispara, se não eu vou ter de encerrar a missão aqui e voltar para casa, dispara não, é com essa falha aqui, que me dispararam, hein amiga, ó, ai 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 Ó Desce, fi E eu, hein Parar com esse aqui É, pessoal Fim da missão Isso aqui não dispara mais em ninguém A aeronave foi danificada É isso aí, pessoal Fui